Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é isso? Música 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 Amém. 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 A ti vou me ver, eu não vou me ver Manage Liva 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 Eu vou em mamarém Eu vou em mamar E eu vou assim E eu vou em mamar E você sabe Amo Mas se a gente usa aquele papá, né que mamá, né que amassiga o mamá. Mas se a gente usa aquele papá, né que amassiga o mamá. Mas se a gente usa aquele papá, né que amassiga o mamá. Mas se a gente usa aquele papá, né que amassiga o mamá. Mas se a gente usa aquele papá. 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 E aí Esse é só... Jusqu'á metrame, t'as pensado que o lesbianismo não morreu, não tem problema. Se joga em torno, não vai me desistir, ok? Amém. Sim. 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 La dança de inquiri. La dança de inquiri. Sinópia no meu espé da faca. Mase a faca, cheva faca. Sim. Eu é, eu tirir, a dança do tirir, eu é, eu tirir, a dança do tirir, eu é, eu tirir A dança do tirir, eu é, eu tirir, a dança do tirir, eu é Andei com a ataque, a pulo, a migua lá se enfonso, a migua lá se enfonso, vai eu é que me mexeu Vamos dançar o que es? Ei, Ei, Dirili! a Taça do Tirili! Ei, Dirili! A Taça do Tirili, Eu É! A Taça do Tirili, Eu É! É Tchiriri, a dança do Chiriri 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 A dança do Chiriri